Fala galera, beleza? Márcio Marçal aqui pra mais um Hangout 7 Play. Anderson, coloca o seu microfone mutado, por favor. Fala, beleza? Márcio Marçal aqui, mais um Hangout 7 Play. É um prazer estar com você nessa noite. É um prazer fazer esse trabalho. A gente estava conversando agora, é muito bom poder ter oportunidade de fazer esse trabalho por você e com você. E pra você, que a gente tenha uma noite maravilhosa, que a gente consiga transmitir paz, tranquilidade, que a gente possa te ajudar nos teus sonhos, nos teus objetivos. Que Deus abençoe a nossa noite de Hangout. Então, Hangout 7 Play, se você ainda não conhece as regras, quem dá a batida do Hangout é você. Então, a gente trabalha com o que você precisa. Você vai trazer pra gente as tuas dúvidas, você vai trazer pra gente tudo o que você precisa pra evoluir como um afiliado profissional. E a gente vai trocar contigo e a gente vai responder pra você. E a gente vai dar a batida do Hangout de acordo com o teu pick, de acordo com o teu trabalho. Beleza? Então, você pode usar a área de comentários para deixar a sua pergunta, tá? Que uma gerente de afiliados vai trabalhar contigo hoje, especificamente a Mari Marçal. Bom, e como sempre, no Hangout 7 Play, a gente vai dar aquele aguarde. A gente vai dar 5 minutos antes de começar. São 8 e 2 em ponto. Então, a gente vai te dar 5 minutos pra você ajudar a gente a divulgar esse Hangout que vai entrar no ar já já. Então, às 8 e 7 em ponto, a gente tá ao vivo em definitivo. E eu peço que você compartilhe. Tem aí os botões de compartilhamento no Facebook, no WhatsApp, no Messenger. E você pode pegar o link e distribuir, porque você precisa ajudar a gente a ajudar mais pessoas. Esse Hangout, ele não tem intuito comercial. É um Hangout que tem intuito de levar informação, levar conhecimento pra todo esse mercado que tanto precisa. Então, nos ajude também, levando essa mensagem pra frente. Então, eu vou sair e a gente, eu vou montar meu microfone e câmera e a gente volta 8 e 7 em ponto. Bora pra cima. É, na porta do mundo. Tá. 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 Bora lá, bora. Entrando em definitivo aqui pra mais um Hangout 7 Play. Então, vamos começar. Como de costume, vamos conhecer todos os participantes que estão aqui trabalhando por você essa noite. Então, Anderson Costa, dá teu boa noite aí pra galera. Fala, galera. Anderson Costa aqui mais uma vez, mais um Hangout participando aí com vocês. Espero que vocês tenham bastante dúvida pra tirar, tá? A gente nunca tem hora pra sair daqui. Então, cara, tirou alguma dúvida na Academy, fez qualquer coisa lá que você esteja agora com a dúvida, tira com a gente aqui agora online, beleza? Tira essa dúvida agora que a gente só vai sair daqui quando as dúvidas acabarem. Então, qualquer dúvida em relação à estrutura, em relação à parte técnica, eu tô aqui pra ajudar você, beleza? Valeu. Show de bola. Brenda Teixeira, dá teu oi aí pra galera. Oi, galera. Tudo tranquilo? Que felicidade estar aqui com vocês. Pra mais um Hangout. Eu tô vendo que de muita gente aí, é o primeiro Hangout. A gente tá muito animado. Como Anderson falou, esse Hangout é feito pra você e por você. Então, manda suas dúvidas. Vamos agitar esse Hangout e sair daqui com outro nível já. Então, aproveita isso aí. Estamos aqui por você. Show de bola, Bruno Pacheco. Fala, galerinha. Boa noite. Beleza? Tudo certo com vocês aí? Então, aqui, ó. Time inteiro da Seven Play aqui embaixo, disponível pra você, por você essa noite. Então, bora junto. Faz aí todas as perguntas, tira todas as dúvidas que você tem. Porque, cara, aproveita cada segundo dessas horas que a gente vai passar aqui, porque é difícil você conseguir fazer uma empresa parar em todas essas áreas aqui pra conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. Então, aproveita. Estamos juntos aí. Conta com a gente. E bora pra mais uma noite Hangout. É muito, é a tua oportunidade de conhecer muita gente que você só vê o nomezinho. Que você só vê o nome e sabe que fala contigo. Pô, Brenda Teixeira, copywriter, responsável pela conversão na Seven Play. E uma das professoras da Seven Play Academy, Bruno Pacheco, professor de tráfego na Seven Play Academy, hoje gestor, gerente de produto do Grupo Gênesis. É o D. Luz, que trabalha diretamente ligado com suporte técnico para afiliados na Seven Play Academy. E aí, Alder? Fala aí, pessoal. Tudo bom? Me sinto muito honrado aí pela primeira vez no Hangout. Conta com a gente aí no que precisar. Bora pra cima. Bora! Léo Aranda, suporte técnico também de afiliados. Suporte técnico de produtos e afiliados na Seven Play. E aí, Léo? Fala, galera. Beleza? Estamos aqui mais uma vez, mais um Hangout pra ajudar vocês no que for possível. Tirar todas as dúvidas de vocês. Então, a hora é essa. Aproveita o momento. Manda pergunta aí, que a gente hoje não tem hora pra sair. É isso aí. Aquele abraço. Marcelo Cordeiro, gestor de tráfego também. Ajuda aí no suporte técnico para afiliados. E aí, Marcelo? Fala, galera. Beleza? Tranquilo? A gente tá aí pra, como todo mundo já falou, pra dar todo o suporte que vocês precisarem. Responder todas as dúvidas pra todo mundo conseguir alavancar os seus negócios. Vamos que vamos. Tiago Rubens, copywriter. Melhor copywriter do Brasil. Segundo afiliado do Brasil. Melhor profissional de meio marketing. Segundo afiliado do Brasil. Responsável por grande parte das copies da Seven Play. E professor da Academy hoje, também, gerente produto do Grupo Gênesis. E aí, Tiago Rubens? Fala, galera. Beleza? Bom, tamo aí. Mais um hangout. Sem hora pra acabar. Tamo aí à sua disposição. Então, qualquer dúvida de copy, tá eu e a Brenda aqui prontinhos pra te responder. E como a gente sempre diz, estamos aqui até a hora do galo cantar. É isso aí. E, não menos importante, e uma das figuras mais importantes desse hangout, o Mário Marçal. Há três anos consecutivos, a melhor gerente de afiliados do país. Segundo maior evento de afiliados da América Latina, afiliados do Brasil. Mário Marçal, fala com a gente. Fala, galera. Boa noite. Mais um hangout aqui que a gente tá com vocês. Equipe inteira, exclusiva. 100% disponível pra tirar todas as dúvidas. Qualquer dúvida, tudo, aproveitem. Que a gente não tem hora pra sair. As meninas estão aqui do meu lado, pegando todas as dúvidas. Aqui mesmo nos comentários do hangout. Então, vamos aproveitar cada segundinho aí pra gente poder ficar com tudo esclarecido. Beleza? É isso aí. A gente tem muita coisa pra falar nesse hangout. A gente vai sortear ingresso pro evento digital, que é um evento bem legal que acontece em Campos, no Rio de Janeiro. A gente tem notícias sobre um produto novo que tá subindo na 7Play Academy. Mais um produto aí que vai compor o time de produtos 7Play. A gente tem muita coisa pra falar sobre tráfego, sobre estrutura própria. E tudo depende de você agora. Então, a gente já tá recebendo algumas perguntas. A gente já tá recebendo algumas coisas. E eu vou pedir pra Mário Marçal começar a abrir aí com as perguntas que a gente tem. Beleza, Mário? Beleza. Bom, galera, vamos lá. Só pra poder alinhar aí com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o que vocês quiserem perguntar pra gente, vocês vão colocar aqui no comentário mesmo do hangout, que a gente tá olhando uma a uma. Claro que nem sempre a gente vai estar respondendo em tempo real, porque são muitas perguntas ao mesmo tempo. Mas a gente só vai sair daqui quando todas elas forem respondidas, beleza? Então, as meninas já começaram aqui a pegar algumas perguntas. E a primeira que a gente vai responder é do George Max. Galera da 7Play, falem um pouco sobre estratégia de contingência e como é possível comprar contas do Facebook. Vou pedir pra galera de tráfego responder. Léo, Marcelo, Helder. Responde, Marcelo? Marcelo, Helder. Oi, tudo bem? Vamos lá. A contingência você pode, tanto como você mesmo falou, comprar ou pode fazer. Não fica só preso a comprar, tá? Vai fazendo. Não deixa de ir fazendo a sua contingência sempre. É um processo que tem que ser contínuo. Não é assim, fiz a contingência e acabou. Não. A contingência é uma coisa que você deve estar sempre fazendo. Comprar, existem pessoas que fazem esse serviço personalmente, eles vendem contas e perfis, aliás. E você pode também fazer. O que eu aconselho? Faz um segundo você, um segundo sua mãe, um segundo seu pai, um segundo periquito, papagaio. E assim você vai conseguindo fazer e nutrir esses perfis. e não vai precisar ter o gasto de comprar sempre. Então, não fica preso a isso. Deixa para comprar se você realmente estiver precisando. Senão, você vai fazendo. E basicamente é isso. Maravilha. Alguém quer alguma coisa? Marcelo, mas como ele pode criar? Fala especificamente. Tem muita gente que fala aqui no Hangout. Tem gente que é o primeiro Hangout que ele está assistindo. Então, dá dois passos atrás e vem trazendo essa história mais a fundo. Legal, legal. Vamos lá. Eu aconselho a você fazer no celular. Você pode criar no... Se você tiver um telefone só no celular, você sai da sua conta e adiciona a conta. Ele cria um perfil novo no celular do zero. Bate fotos diferentes para que não sejam as mesmas fotos que você já está acostumado a usar no perfil. Se for uma pessoa próxima a você, faz a mesma coisa. Por que uma pessoa próxima a você? Porque caso o Facebook peça documento, você tem que ser uma pessoa que você tem intimidade para pedir a cópia do documento e enviar. Então, assim, você... Digamos, tá? Você, seu pai, sua mãe, sua irmã, seu namorado, enfim. Você já consegue fazer cinco ou seis perfis só nas pessoas mais próximas. E você faz primeiro no celular. Depois você vai colocar... Depois de usar, pelo menos durante uma semana, você vai colocar no seu navegador, no Chrome, você tem na bolinha onde está ali o seu usuário, você vai clicar ali e você vai colocar adicionar nova pessoa. Então, ou seja, você vai criar um novo perfil no usuário do Chrome. Não é uma aba diferente do Chrome, é um usuário diferente do Chrome. E aí você vai ali, você vai colocar, digamos, que seja o seu irmão. Você bota o nomezinho dela lá para você não perder que a partir dali, aquele navegador é só dela. E aí você vai logar o Facebook ali e vai usar, sempre usar naquele navegador, pelo menos durante uns 15 dias. O que eu falo usar? Não adianta logar e nunca mais mexer. Você vai usar como se fosse uma pessoa normal. Parece meio idiota, mas é isso. O Facebook tem que entender que é como a pessoa está usando aquele perfil. A partir dali, pelo menos, então, ou seja, ele criou, ficou uma semana no celular, deixou pelo menos uns 15 dias ali. Nós já estamos aí com umas três semanas, né? Então, depois dessas três semanas, aí você vai fazer a sua primeira fanpage, e aí você vai começar a curtidas na fanpage. Então, é um processo que demora. Por isso, ele é tão importante, estar sempre fazendo, sempre fazendo contingência, para que não falte. E, basicamente, aí você vai poder usar, sempre usa. E outra coisa, você logou nesse usuário diferente do Chrome, nunca mais você precisa deslogar. Para você não confundir, deslogou ali, logou ali, você sempre acessa, então, um perfil por usuário do Chrome, que aí não dá erro. Foi? Show de bola, Marcelo. Vamos lá, galera. Time 7Play. Vamos lembrar que tem muita gente começando aqui no Hangout de hoje, hein? Então, pessoal, tem muita gente que está no comecinho da carreira, então, vamos descer, vamos falar, para a gente fazer todo mundo subir junto. Mário Marçal, olha só, a gente também vai falar sobre a 7Play Start Experience aqui. Então, fica ligado, porque a gente vai ter, vai falar sobre isso, a gente vai sortear muita coisa, e tudo que a gente vai sortear, é só para quem vai ficar até o final. Então, vai lá, Mário Marçal. Bom, vamos lá, galera. Agora, o Flávio Santos, ele quer saber a necessidade de uso de uma pré-pre-cell. Se isso não acaba diminuindo a taxa de conversão do produto e atrapalhando na passagem, né? Porque acho que, no entendimento, a gente vai acabar tendo menos gente na página de vendas, vai estar filtrando mais. Então, queria, por favor, que alguém explicasse isso aí para ele. Então, rapidinho. Só deixa eu concluir uma coisa aqui sobre a pré-pre-cell. A pré-pre-cell foi uma estratégia que a gente colocou para uso para conseguir ter menos bloqueio de alguns produtos que a gente estava desenvolvendo. A pré-pre-cell, ela funciona só para isso. Ela, para a conversão, na minha opinião, é uma coisa até ruim. Só que a gente começou a conseguir ter conversões boas porque a gente parou de perder conta. Então, foi uma estratégia para alguns produtos utilizados. Não é uma obrigatoriedade para qualquer produto. Léo Aranda, fala comigo sobre isso. É até um tabu esse negócio. Na verdade, Márcio, eu ia falar exatamente isso, né? Que, de fato, a gente perde um pouco do tráfego, né? Mas, em contrapartida, a gente viu que é uma prática do mercado e a pré-pre-cell hoje, em alguns produtos, ela funciona como uma safe page, né? Uma página que o Facebook avalia como dentro das políticas e aí, por isso, ele mantém a tua campanha mais tempo no ar e diminui os bloqueios na tua conta de anúncios. entendeu? Então, há uma perda natural de leads na passagem do teu funil, mas, em contrapartida, você tem uma sobrevida aí de conta e aí você tem maior retorno nas tuas campanhas. Sim. Por exemplo, tem um produto que a gente está subindo hoje que nem tem, na verdade. É um produto que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco e a gente não está usando nos testes, não foi usado para a pré-cell. Então, vai variar muito de produto e não é só o produto, é o tipo da promessa da oferta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com colocar como regra. A gente pega o mercado digital quando a gente não está pronto para assumir uma verdade e a gente cria uma verdade baseada na verdade do mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nada é o que é. Nada tem que ser daquele jeito. Tudo vai depender da estratégia daquela promessa, daquele produto. Então, só cuidado com isso. Vai lá, Mari. Bom, vamos lá. Cristóvão Ferreira. Boa noite. Adoro essa pergunta. Vamos lá. Fala um pouco sobre a estratégia. Um, 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 cinco, um, um, cinco, cinco. Essa eu vou deixar para o Marcelo porque ele adora responder isso. Fala, vamos lá. Bem do início, né? Tudo depende do que você quer. Se você quer, o que é um, para quem não sabe, é uma campanha, um conjunto, um anúncio. Então, sempre, essa é a estrutura mínima de uma, de quando você vai fazer um anúncio no Facebook. Quando você fala um, cinco, um, nós estamos falando de uma campanha com cinco conjuntos de anúncio e um anúncio dentro de cada conjunto. E um, um, cinco seria uma campanha, um conjunto e cinco anúncios, cinco anúncios dentro desse conjunto. É assim, a gente nivela o início da conversa. mas, basicamente, se você quer testar, por exemplo, se você quer testar um criativo e aí você vai isolar o mesmo público, você pode fazer uma campanha, um conjunto de anúncio com o público e aí você coloca cinco criativos lá dentro para escolher qual é o criativo que funciona melhor. Às vezes, normalmente, ele acaba que entrega meio que de forma desigual porque o Facebook decide qual que ele quer. Então, basta você fazer isso. rodou 24 horas ou 48 horas de teste, por exemplo, você viu que não entregou para todos, você desliga os que rodaram porque assim você força o orçamento e aí você tem métricas de todos os cinco para que você escolha o que realmente o criativo que melhor funcionou. Se você quer que, se você tem um orçamento para isso, se você quer distribuir igualmente para cada anúncio, uma forma é você colocar um, cinco, um. Ou seja, você vai colocar, por exemplo, um anúncio em cada conjunto e aí você vai colocar o orçamento a nível de conjunto e você vai colocar, por exemplo, 10 reais para o conjunto e aí você vai ter o teste de valores iguais. Beleza? Se você quiser fazer, testar público, que aí eu aconselho a vocês só testarem público depois de ter o criativo campeão, eu vejo muita gente errando nisso, tem muita gente pegando um anúncio qualquer e testando qual público que vai melhor. Primeiro tem que testar o criativo para depois público. Mas aí você pode fazer, você já tem o seu criativo campeão, aquele criativo que vende e você quer testar em público diferente, é muito bom você colocar um, cinco conjuntos de anúncio, cada um público e o mesmo anúncio dentro dele, porque aí você vai testar o público e não o anúncio. Basicamente, essa é a lógica e aí você pode jogar conforme a sua necessidade. Você bola a sua estratégia e joga. Não existe um certo ou um errado. Existe o que você está procurando naquele momento e você usar a ferramenta a seu favor. Basicamente é isso. É isso aí. Bom, vamos lá, Mari Marçal, próxima. Vamos trabalhar. Antes de eu passar para a próxima pergunta, gente, eu vou dar um recadinho aqui rapidinho. tem muita gente que está assistindo a gente pelo YouTube e não está conseguindo comentar, porque o chat do YouTube, aqueles comentários na lateral, eles estão desativados. Então, se você está assistindo a gente, se você está acompanhando o Hangout, eu vou pedir para as meninas publicarem o link lá nos comentários, vou publicar o link não, desculpa, se você não está lá, você não vai ver. Enfim, lá no grupo de afiliados tem o link, se você não sabe qual link a gente está usando, chama a gente no WhatsApp. Márcio ou Tiago, vocês que têm o vidro atrás de vocês, vocês podem colocar, por favor, a URL do Hangout? Porque a galera não está conseguindo comentar, eles não estão no lugar certo. O Márcio vai colocar lá, eu não tenho como, porque aqui é impossível. E aí, qualquer pergunta, vocês precisam estar logados no Facebook, e aí, nessa URL que o Márcio está colocando lá na sala dele, vocês vão conseguir entrar. Beleza? só para a gente poder conseguir responder a todo mundo. Os Hangouts sempre são nessa URL aqui, hangout.7play.com.br. Dá para ler aqui? Não, né? Quem está no YouTube, vai para essa URL, hangout.7play.com.br. Bom, vamos lá, Márcio. Próxima. Bom, vamos seguindo aqui. Tá. Michael Marques. Galera da 7Play, fale um pouco sobre estratégia para quem está iniciando e não tem dinheiro, não tem muito dinheiro para investir. Tchau, Rubens. Fala aí, qual o nome do rapaz? Michael Marques. Beleza, Michael. Então, cara, como é que funciona? lá na Academy, a gente tem disponível um curso de tráfego orgânico e o que é o tráfego orgânico, cara? É basicamente estratégias onde a gente traz o fluxo de pessoas até a oferta sem necessariamente a gente ter que investir por isso. Beleza? Então, nós temos duas, na verdade, nós temos duas é... Abaixa o som. Vou botar mais perto. Então, nós temos duas pegadas. A gente pode pagar para trazer a galera até a nossa oferta ou a gente usa a estratégia de tráfego orgânico. E, entre N estratégias, entre N estratégias, o principal é você criar uma fanpage, entregar conteúdo de qualidade nessa fanpage, criar uma conta no Instagram, avaliar, na verdade, antes de qualquer coisa, quem é a sua persona, qual é a oferta que você está rodando da 7Play, entender qual é o produto que você está rodando, o que tem lá dentro, avaliar todos os materiais, entender a persona e depois entregar conteúdo de qualidade para aquela persona em diferentes canais. Então, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o WhatsApp, Manichat, grupos do Facebook, enfim, muitas e muitas estratégias que você pode aplicar. Beleza? Além disso, nós temos também o SEO, que aí vai entrar um pouquinho mais de técnicas, um pouquinho mais complexas, mas o principal de tudo é você conseguir entregar o conteúdo de qualidade para a audiência e, no momento certo, fazer ofertas, fazer promoções, colocar o seu link e não ficar só jogando links em tudo quanto é lugar que isso não dá certo. O importante, desculpa, gente, eu estava comendo. O importante é que você entenda que existem pessoas em todos os lugares. Quando você está trabalhando com tráfego orgânico, quando você está trabalhando com tráfego pago, o que você está fazendo é comprar mais gente mais rápido. Então, você compra gente em escala, você compra muita gente e essas pessoas veem a sua oferta com mais velocidade. Quando eu comecei, eu já até falei, postei isso no meu Instagram ontem, uma... um videozinho rápido e falo muito isso na Start Experience, é um assunto muito abordado na 7Play Start Experience, a gente muitas vezes começa um negócio e não tem grana para investir. então, a primeira coisa que eu comecei a ganhar dinheiro foi vendendo para quem eu conhecia. Todo mundo conhece gente, eu conheço gente, você conhece gente. Então, os primeiros dinheiros que eu fiz foi falando para as pessoas que eu conhecia. Eu vendi para um, para outro. Depois, eu comecei, eu criei um grupo, eu criei uma esposa e comecei a trabalhar com SEO e comecei a trabalhar com anúncios. então, a gente tem que entender que aonde tem gente tem tráfego e aonde tem tráfego tem venda. Então, você tem que entender que todos os lugares são lugares bons para vender. A gente tinha... A gente teve uma filhada, eu me lembro, que ele começou, ele estava empregado, ele estava trabalhando num prédio. Como é que era, Bruno? A história do prédio? Então, alô, alô, vou tentar. Tem uns afiliados nossos que é o seguinte, a gente sempre fala para a galera quando você está começando a trabalhar com venda, está vendendo através da internet, mas você também pode fazer isso no offline. A gente sempre fala quando a gente está ensinando tráfego para o pessoal, cara, onde tem gente tem tráfego, onde tem gente tem tráfego tem oportunidade de venda. Então, se tem gente lá, você tem como ir até elas e fazer uma venda. Esse caso, não lembro o nome dele agora, se era Roberto, Rogério, era um dos nossos afiliados que entrou também para ser parceiro da Seven Play e acreditou no processo, no projeto. E ele não tinha grana para começar, mas ele entendeu que bastava ele ter aquele link do produto dele, que era o link de afiliado que ele pega lá na Monetize, e com aquele link ele já poderia fazer vendas. O que ele usou como fonte de tráfego para vender? O lugar onde ele trabalhava. Ele trabalhava num daquele prédio principal da Petrobras lá no centro, que faz um monte de bloco um em cima do outro assim, e aquelas baias de perder de vista. Ele trabalhava na administrativa lá. Então, só no lugar onde ele trabalhava, que tinha gente para a caceta, ele conseguiu fazer mais de 50 vendas lá. Conversando, explicando sobre o produto, abrindo a página, falando de benefício e tal, convencendo a pessoa e fechando a venda. Então, não necessariamente você precisa começar direto com tráfego pago, que aí não tem jeito, o nome já disse, você precisa de grana para investir e trazer um volume maior de gente para a tua oferta. Mas você pode começar também aonde tem gente levando essa oferta até as pessoas. A gente está vendendo de qualquer forma. É você entender o produto que você está divulgando, o que ele faz, benefício, para a transformação que ele causa, você vai até as pessoas e vende para elas diretamente. Então, ele, no lugar onde ele trabalhava, ele conseguia fazer venda para caramba. Conseguia alavancar a primeira parte do capital, o dinheiro dele, para ele começar a brincar com tráfego pago depois. Essa história foi muito maneira. Outra coisa que foi muito legal também que aconteceu, acabou se tornando um afiliado de múltiplos site dígitos na Samenplay. Ele não tinha dinheiro para começar e ele foi na... Ele precisava de crédito, para fazer cartão de crédito, ele não tinha dinheiro para começar. E ele foi na... Como é que é? Carrefour, nessas paradas. Carrefour e Achuelo. Essas lojas. E ele começou a pegar cartão de crédito da Marisa. Ele começou a pegar cartão de crédito dessas lojas. E ele começou a investir com esse cartão de crédito. Cartões. E esse cara acabou se tornando um dos cases da Samenplay. Fez múltiplos site dígitos. Eu estive na casa dele. E ele mudou a vida dele com esse negócio. E foi muito, muito forte. Porque é tipo, o cara aqui desfazer e o cara foi atrás de fazer e o cara fez. E é nosso parceiro até hoje. Então, eu acho que há muita gente que reclama Ah, eu não consigo, não consigo. E tem gente que pensa fora da caixa e vai e faz, tá ligado? E como eu, eu comecei fodido, mano. Eu comecei, nunca imaginei o que ia acontecer comigo. Não imaginei nada. Mas eu fui e fiz, tá ligado? Então, é possível, é possível fazer. Eu fiz mais de um milhão de reais como afiliado. sem saber muito bem o que fazer, tá ligado? Eu só virei produtor depois porque porra do mercado de produtor era um lixo. E eu tive uma visão de que o mercado precisava mudar. Mas eu tenho vários casos de afiliados que são nossos afiliados há três anos. São nossos afiliados há quase quatro anos. E os caras, porra, começaram fodidos igual a mim. E são afiliados múltiplos sadistas. Então, cara, é tipo, é fazer o que tem que ser feito, é pensar fora da caixa porque dá pra fazer, tá ligado? Mário, eu tô meio doente, por isso que eu tô meio lerdo, mas é porque eu tô com febre, o caralho, mas foda-se. Mário Marçal. Então, só pra complementar aí o que o Bruno e o Márcio falaram, nessa última start a gente recebeu um afiliado chamado Paulo Vitor. E essa semana eu achei incrível a ideia que ele teve. Ele vende sacolé, sacolé natural, né, tudo com fruta natural, voltado mais pro lado da, pra, pro cliente não ficar consumindo esses sorvetes megacalóricos que tem por aí. E aí, o que ele fez? Ele perguntou pra Bianca se ele podia, imprimir um folheto, né, ou qualquer coisa que ele pudesse. Se comunicar com o cliente do sacolé dele, mas deixando claro que ele tá tão preocupado com a saúde dela, que ele tá tão preocupado com o bem-estar, com a questão de emagrecimento, enfim, que ele ia entregar também, ia promover o nosso produto, né, os nossos produtos. E era em específico o Cromofine. Então, assim, eu achei incrível, porque ele tava sem dinheiro pra investir em tráfego pago, ele juntou uma coisa que ele faz, já no mundo offline. E pegou o nosso trabalho aqui do mundo digital e aí agregou uma coisa a outra e tá conseguindo gerar dessa forma. Eu achei bem legal. Se ele estiver aí assistindo a gente, parabéns pra você, Paulo. Foda. Foda pra caralho. Consegui? Pode ir, vai lá. Bom, agora o João Júnior, ele quer saber se a gente tem alguma estratégia pra poder efetuar a venda do Cromofine pelo WhatsApp. Brenda. Brenda, Brenda. Olá. Desabri minha câmera aqui. Então, pra venda do Cromofine no WhatsApp, internamente, a gente tem, é disponível lá na página de vendas o botão pro cliente entrar em contato. E aí a gente realiza aqui a conversão dele, já, pra você. E pra você, pra sua estratégia no WhatsApp, o legal é você entender que você pode fazer, executar o funil dentro do WhatsApp, como, por exemplo, você executa o funil no Manichet. E a gente tem disponível lá no material dos produtos, do produto Cromofine, já esse funil pra você trabalhar. Beleza? Então, é sempre bom também, se eu posso dar uma dica pra você, é sempre bom você manter a conexão. Então, vai perguntando pro seu cliente como você pode ajudar. Vai entendendo o jeito que ele fala. Entendeu? Vai entendendo como é a comunicação desse cliente. e aí, você consegue converter muito melhor. Beleza? Respondida a pergunta? Vamos lá. Bom, obrigada, Brenda. O Victor perguntou se é possível ele conseguir trabalhar como afiliado pelo celular. Tudo é possível. Você pode, sim, trabalhar pelo seu celular. você pode, sim, começar a trabalhar pelo seu celular. Mas pra você se tornar um afiliado profissional, pra você trabalhar de forma mais correta, é necessário que você tenha um computador, porque você vai precisar da sua estrutura própria. Você vai precisar de algumas questões que você precisa do computador. Mas eu vou pedir pros meninos do tráfego responderem melhor pra vocês. Marcelo vai entrar. Como é que é o nome dele? Victor. Oi, Victor, tudo bem? Só pra dar uma ideia, assim, claro que precisa de algum capital, mas a gente fez muito isso já. Se você não puder comprar um computador novo, se você não tiver grana pra comprar ou pra financiar um computador novo, você pode comprar um computador antigo, cara, desde que ele tenha uma configuração básica, e não precisa ser nada de muito moderno e você acha isso com o celular mesmo como instalar Linux, que é um sistema muito mais leve. Então, a sua máquina, mesmo sendo antiga, você vai conseguir rodar ela, cara. A gente já fez isso muito, eu, Bruno, o Léo, de usar a máquina antiga e botar o Linux no sistema operacional e num computador baratinho. Talvez seja uma solução, dependendo da... Porque você, pra mexer em Facebook, pra mexer em esse tipo de coisa, é importante que você tenha um laptop sim, um computador de mesa, desktop, enfim. Porque pelo celular, muitos recursos você não vai ter, entendeu? Muitos mesmo. E até pra você analisar depois o que tá acontecendo, você não tem como você visualizar no celular, só no desktop mesmo, no laptop. Mas esse é um macete bom pra todo mundo que tá ouvindo aí, se você tá com dificuldade, um computador antigo e o Linux pode quebrar o seu galho, pode te ajudar muito. tem algumas versões do Linux que são bem, bem, bem leves e rodam em praticamente qualquer máquina. Agora, se a pergunta é pode? Pode. deixa eu só complementar o Marcelo, eu até respondi isso pro Victor lá onde ele fez a pergunta, que na verdade, você trabalhar pelo celular, você tem recursos limitados, né? Você tem o gerenciador de anúncios do Facebook pelo celular, você tem o Google Analytics pelo celular, só que os recursos que eles disponibilizam no celular são limitados se comparado ao desktop. Então, eu uso ele sim, tá? Mas pra ações emergenciais, pra ver se as campanhas estão rodando, se eu precisar pausar, se eu precisar, de repente, tomar uma ação emergencial, aí sim eu uso o celular. Mas, em vias de regra, a gente cria tudo pelo desktop. Beleza? Era só isso que eu queria complementar. Sim, sim. Cara, pra te dar um exemplo do que o Marcelo tá falando que a gente já fez, cara, olha o tipo de coisa de computador que a gente já rodou. Eu tenho um computador desse aqui, ó, um Toshiba Dynabook por 350 reais vendendo no mercado livre, com todos os acessórios, com tudo. Dá pra botar Linux numa máquina dessa aqui e você consegue rodar, rodar a campanha lá. Lógico que você só vai usar o navegador, sacou? Não dá pra instalar um editor de vídeo, não dá pra instalar nada, mas pra navegador colocando o Linux com um computador desse aqui de 350 reais, você consegue colocar o Linux e conseguir rodar a campanha e começar a estruturar pra você começar a fazer essas vendas na internet. Então, é esse tipo de exemplo que o Marcelo tava falando. Tipo, essas máquinas mais antigas, baratas, se botar Linux, elas praticamente ressuscitam e aí você consegue usar elas pra rodar a campanha. sim. É, o que eu, o... É uma estrutura que Deus nas nossas vidas que a gente tem pra aprender sobre. Pô, foi mal, mano, me ligaram. É, o... O que eu quero deixar claro pra você é o seguinte, o melhor caminho é o que os meninos estão te falando. É, dar um jeito e se virar. É, até porque você tá investindo no teu negócio. O teu negócio depende de ferramentas. E minimamente você precisa investir em algumas ferramentas. É, se você investir num computador, pode ser o razo... como é que é, o Bruno, o Toshiba de quem? Toshiba da Inavis. Toshiba da Nabuque. Tu comprou 400 pilas na internet. Mas você não pode usar isso de desculpa também. Ah, quando eu tiver, eu vou ter. Quando, quando, não sei o que, quando, tá ligado? Tipo, você não tem, beleza. Eu conheço gente que ganha dinheiro só pelo celular. O cara faz no Instagram, o cara faz as artesinhas no Canva e vai que vai, e vai dando o jeito dele. responde os clientes pelo, pelo Direct, responde os outros pelo WhatsApp e vai vendendo. Mas não é escalável. É uma coisa que você vai ficar ali preso ao negócio. E você não vai conseguir escalar como um gestor de tráfego. Você não vai conseguir escalar como um afiliado profissional. Certo, Léo? Então vai lá, Mária. Vamos lá. Mais um recadinho, galera. Olha só. Tem muita gente que tá copiando e colando a pergunta e mandando várias vezes aqui no comentário. Isso acaba atrapalhando porque a gente não consegue de fato prestar atenção em tudo e conseguir pegar todas. Porque tá vindo um bloco repetido. Então se você mandou uma vez, não se preocupa. Essa única...